Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez mostrando o clássico de PS1. Lembrando a vocês que todos os jogos clássicos de PS1 vai estar na aba PS1, ok? Então vamos lá, esse aqui é o Capcom vs SNK. Beleza galera, essa aqui é uma versão que foi adaptada para PS1, mas só para diversas plataformas como Dreamcast, PS2, fora que eu posso ter esquecido aí, mas beleza, vamos lá. Temos aqui alguns modos de jogo, o modo arcade, que seria o modo fliperama, o modo versus, no caso você teria que colocar um segundo controle para jogar. E outros jogos, e outras paradinhas aqui para treinar, editar a cor do personagem, eu vou entrar aqui na opção rapidinho e baixar um pouco o barulho da música do jogo, certo? Lembrando que a versão do PSX, do PS1, o saudoso PS1, ele tem os load time com os personagens, a galeria de arte do próprio jogo. Então tem muita cena bacana ali, tem muita imagem bacana, vamos entrar aqui em opções, game options, temos aqui a pontuação de tempo, a contagem de tempo, né? Podemos botar, vou deixar como default mesmo, em relação a isso, speed eu vou botar normal, gaucho, som. É, não tem, eu queria baixar um pouco a música, teste, música, original, botar como original, tá bom. Agora vamos dar uma jogadinha para dar aquele teste bonito no jogo, certo? Vamos lá, arcade mod. Essa tarja preta, vocês estão vendo no lateral, galera, é para não denigrir a imagem do, do formato de imagem do PS1, entendeu? Então, praticamente está, está no padrãozinho. Aqui eu escolhi o tipo de personagem, se é o da Capcom ou da SNK, eu vou escolher da Capcom mesmo. Forma-se-se, seu pai. Vou botar uma apelação aqui total. Ele é o rio, ele é o rio, mano. Ele é o rio, velho. Quem rio. Ele é o rio, velho. Oh, o urbo. A versão do Dreamcast desse jogo, mano, é um fliperame em casa, velho. Você tem noção? Olha lá, maneiro, amatura, né? Acho que é amatura essa daí, não estou lembrando o nome dela exatamente. É do Taking of Fight 98, velho. Claro, tem outra participação de outros Taking of Fight, mas eu lembro dela do Taking of Fight 98, que acompanha aquelas duas mulheres que acompanham o Yuri, né? Caramba, Jacó. Caramba, mano. Boa, ela pega... Oh, devagar... Oh, devagar... Oh, devagar... Oh, devagar... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Eu tô tentando testar os golpes ali, né? Eu não lembro como é que faz os golpes. Essa é a Sergem de Corkug Incorporada. Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Mandou de volta lá. Mentira, eu mandei... Eu mandei o Hollywood. Humilação, mano. É... Nada a comentar, só sei que agora vai entrar o que na fita. É... É... Mentira, mano. É... 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 Caraca, era muito ladrão, velho. É... 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 Olha isso, mano. É... Maluco! Esse cara é chato, hein. De novo você, mulher. Gostou de mim, né? Bem, não foi uma boa escolha de uma dupla, né? Vou escolher uma dupla melhor. Olha só. Pô, o... Aquele helicóptero do... Nossa! Pô, a mulher pega de louco! Pelar com ela pra poder quebrar o cara, mano. O que é? Rooogos! O que é? O que é? Ch alto em mim! Olha isso, mano! O horórico do cara, velho! Nossa! Que horórico ruim, mano. Bem, agora eu vou quebrar esse cara agora. Na raiva, você! Só na raiva, você! Sô na raiva! Na raiva! Lua, lua! Vai, pela agora Pela agora, otário Pela agora, seu otário É só aquecimento, bané Só aqueci ali, fi Galerinha, eu vou fechando por aqui Só pra demonstrar aí Esse foi o jogo SNK Que foi o jogo Capcom vs SNK Millenium Fight 2000 Beleza galera, espero que tenham gostado Não se esqueça que esse jogo vai estar na playlist Do canal, na aba PSX PS1, tá galera, beleza Espero que tenham gostado Tamo junto, até o próximo vídeo Não esqueça de avaliar o vídeo, beleza Deixa aquele like, tamo junto, fui